Eu posso sentir a presença da Sentinela dentro, mas não está respondendo. Chico, gelou! Vai! Essa borda de Weiji e a Esfero Sonoro, são tanto um puzzle e uma resposta. Deixe-me demonstrar a etiqueta adequada. Certo! 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 Os flames divinos! Vamos continuar? A chuva está chegando. Algumas pessoas devem estar chorando para pincar. Tamanho desse negócio, rapaz! Você é doido! Que nós ambos possamos algo que fortalecamos. Certo! 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 Você já disse que não é fácil ser uma luz de luz. Mas eu ainda quero tentar. Quero ver se eu posso enxergar uma espécie de esperança para o Jinjo! Certo! 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 explosão novo explosão novo o che zoeira Boss Invocação dele Shurikin, isso vira um shurikin do Naruto Aí é Aí é rapaz Ah, ele é também de avanço Ai, Lu, bonito, hein Arrabado Isso aí é feinho, né Isso aí é feinho Engraçadinho O meu bonitinho As armas novas Eventos Um pouquinho de presença, vai dar tiro aí, né Mais tiro aí Muito evento bom E aí